É isso que acontece se você usa um tema de TCC pronto. Não use temas de TCC que você encontra aí na internet. Vamos lá, vou dar um exemplo pra você. Teve um dia que nós fomos acampar, meu pai, eu e a família. E aí eu peguei o carro e tava estacionando e meu pai falou bem assim, curva pra direita, curva pra esquerda. E eu dando ré lá no carro e... Não, vai pra frente, eu ia. Ele, curva pra direita, curva pra esquerda. E eu seguindo as orientações dele, cegamente, né? Não tava entendendo. Aí teve uma hora que eu falei, peraí, pai, onde você quer que eu coloque o carro? Ele falou, quero que você coloque entre as duas pilates. Eu falei, tudo bem, então, ué. Eu fui lá, fui pra frente o carro e daí eu coloquei onde ele queria. Agora, a partir do momento em que eu estava seguindo as orientações dele cegamente, vá pra esquerda, curva o volante, curva pra direita, eu não conseguia chegar a lugar nenhum, eu ficava travado. Eu ia e voltava e voltava. E é assim que vai acontecer se você pegar um tema pronto. E isso é muito importante. Você não consegue seguir a ideia, porque quem tá vendo o resultado daquela pesquisa é seu orientador. Quem sabe sobre aquela pesquisa é seu orientador. Então procure um tema em que você se sinta confortável em falar. Então procura, estruture uma ideia interessante. Existem ferramentas que podem te ajudar a ter ideia. Existe um monográfico que é um orientador de TCC. Se você quiser conhecer, eu vou deixar um link aqui abaixo. Inclusive, tem um vídeo da BBC falando como a convergência de software pode ajudar você a fazer seu TCC. Quando você clicar lá, você vai assistir um vídeo que vai explicar tudinho, inclusive, como que é o monográfico. E dentro do monográfico, você tem um simulador de ideias. Então ali você vai preenchendo o que você mais gosta, qual o tema que você tem interesse. Ele faz uma série de perguntas pra você. E aí ele te dá algumas ideias. Na verdade, ele pega as suas ideias e estrutura numa ideia interessante. E aquilo ali pode despertar em você a ideia certa pra você conseguir andar. Agora, você pega uma ideia pronta, tanto no seu orientador, a não ser que o seu orientador seja muito fera, e ele te conheça muito e ele te dê uma ideia de mão beijada, aquela perfeita pra você. Caso contrário, vai ser muito difícil de você seguir um tema que alguém te deu, um tema que você encontrou na internet. Então, espero que você tenha gostado. Vejo você nas próximas dicas. Até lá e bons estudos.